É o teu nome, teu reino, o chão da vontade seja feia Nas erras como é, no céu, desde o céu, desde a terra como é O reino, 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 o reino Rei do céu descer Rei do céu descer Deus é o reino teu É o poder tua É a glória pra quem vive Amém É o reino teu É o poder tua É a glória pra quem vive Amém É o reino teu É o poder É o poder É a glória pra quem vive Amém É o reino teu É o poder tua É o poder É a glória pra quem vive Amém 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 Amém